Aviso aos navegantes. Em boa parte desta temporada, cruzaremos o país visitando só museus dedicados à literatura ou a personalidades ilustres. Apurem os sentidos e o GPS. Próxima parada. A fronteira onde o talento, a imaginação e a história se encontram. Hoje, pegamos a estrada em direção à região do Vale do Paraíba, no interior do estado de São Paulo, para contar a história de uma turma pra lá de famosa e seu criador. O que te lembra uma boneca de pano que sabe falar, um sabugo de milho super inteligente, um menino esperto e aventureiro e uma garotinha de nariz arrebitado que adora deixar a imaginação fluir. O Conhecendo Museus está na cidade de Taubaté, a 130 quilômetros de São Paulo, onde nasceu Monteiro Lobato. Considerado um dos mais importantes escritores brasileiros e o criador da literatura infantil no nosso país. Passar por este portão é entrar no universo mágico criado por ele. E aqui, nesta chácara, que fica o Museu Histórico Folclórico Pedagógico Monteiro Lobato, que tem como missão a divulgação e a preservação das obras do escritor. Ao fundo, podemos ver o casarão do século XIX com suas portas e janelas azuis. Ele pertenceu ao avô de Monteiro Lobato, que se chamava José Francisco Monteiro Lobato, ou Primeiro e Único Barão Viscundi de Tremendé. O caminho, cercado por enormes mangueiras, é acolhedor. Essas árvores, essas mangueiras antigas, muitas delas foram plantadas pelo Visconde de Tremendé, que trouxe várias árvores frutíferas e outras espécies aqui para o sítio. Então, numa das obras de Lobato, ele até menciona essas mangueiras. Na fala da Dona Benta, ele diz que essas mangueiras estavam tão velhas, mas tão velhas, que já estavam começando a caducar. Eu não acredito que elas estejam caducando, não, porque elas ainda estão dando frutos, carregadinhas. E a nossa excelente jaqueira, que ainda também dá frutos e que é uma referência na obra de Monteiro Lobato. A jaqueira, o pomar da Dona Benta, a natureza. Os brinquedos feitos com sabugo de milho, chuchu e mamão verde. Todo o universo rural vivenciado por Lobato está presente em suas obras. Não há criança da cidade que, lendo seus livros, não entre no mundo do sítio. Monteiro Lobato viveu até os 16 anos de idade aqui na chácara do seu avô, Visconde de Tremendé. Ele não herdou nenhum título de nobreza, mas herdou um título muito maior, que foi a escrita. Monteiro Lobato, com lápis e papel na mão, escreveu muitas e muitas histórias. Não só crônicas, como matérias para jornais, inúmeros jornais, mas também muitos e muitos livros. Monteiro Lobato nasceu em 1872, em Taubaté, interior de São Paulo. Na certidão de nascimento, chamava-se José Renato. Mas adotou o nome de José Bento, ainda menino. Foi criado em fazenda, subindo em árvore e comendo doce de jaca. Na biblioteca do avô, se apaixonou pelos livros. Com 13 anos, escrevia para os jornais da escola. Se formou em direito, mas optou pela literatura. E se tornou um dos mais influentes escritores brasileiros e revolucionou a indústria editorial no país. Ele inicia toda a sua obra escrevendo para adultos, inclusive artigos para os jornais. O primeiro livro dele, o Sassi, o resultado de um inquérito, ele faz toda uma pesquisa sobre folclore. Então ele inicia a sua trajetória com a literatura para adultos. Depois ele descobre a literatura infantil, de que forma. Ele traduzia também livros de literatura estrangeira. E ele se ressentia, de que no Brasil não tinha um livro que falasse das coisas do Brasil, das coisas dela, que ela se identificasse. Então ele começa a produzir livros para crianças. Seu primeiro livro infantil foi A Menina do Narizinho Arrebitado, publicado em 1920. Uma aventura no sítio do Pica-Pau Amarelo, na qual Narizinho e Emília mergulham no reino das águas claras e conhecem seus curiosos habitantes. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do Narizinho Arrebitado, ou Narizinho, como todos dizem. Narizinho tem sete anos, é morena como jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. O primeiro livro dele sai de uma historinha, né, de um amigo que ele estava jogando xadrez e esse amigo conta uma história de um peixinho que desaprendeu, saiu do mar, desaprendeu a nadar, depois mal refogado. E aquela história do peixinho fica na memória do Lobato e ele quer escrever sobre isso. Lobato perdeu a partida de xadrez porque o peixinho não parava de nadar em suas ideias. Essa história foi um embrião para que finalmente o escritor decidisse concretizar um velho plano. Escrever para crianças. Se eu fosse viver de novo a minha vida, eu ia entrar pelo mesmo caminho. Porque não creio que em qualquer outro setor, se não fosse possível eu ter as mesmas compensações que tenho com as crianças. Monteiro Lobato foi o maior contador de histórias do Brasil, amado pelas crianças. Com seus livros infantis, ele abriu um mundo de faz de conta onde personagens brasileiros se misturavam a personagens da literatura universal, da mitologia grega, dos quadrinhos e do cinema. Ele dizia que a criança é a humanidade da manhã e ele investindo nas crianças, ele vai ter uma boa safra de adultos. E assim Lobato inicia essa trajetória com a literatura infantil. O que é o que você está fazendo aqui? De onde você veio? Para onde você vai? É minha! Ai! Já alguém trouxe comida? Ai, rabicó! Olá, eu sou a dona Benta e ficarei muito grata em apresentar a nossa casa para vocês. Vamos? Vamos! Sejam todos bem-vindos! Não se deve fotografar com flecha, não se deve tocar nas peças, também não se deve comer aqui dentro, nem jogar o lixo no chão. Lixo é no lixo. Vamos? A gente vai contar a vida e obra de Monteiro Lobato. Mas para ir, faz o expressivo de alguém um pouco mais inteligente, né Pedrinho? Quem? Visconde! O Visconde? Visconde? Visconde! Emília, sai daqui, sua chata encarguida! Visconde! Visconde, cadê você? Ah, mas eu vou te pegar, você vai ver só! Finalmente encontrei o meu livro! Ah! Agora sim, te peguei, seu pamonha! Eu estava lendo sobre a mitologia grega, em especial as musas. Isso mesmo, Emília. As musas eram filhas da deusa Minimoucio e elas moravam em um templo, um museu, que mais tarde ficou conhecido como museu, como este aqui. Ah, é muito mentira! Por quê? Porque aqui é o sítio do Picapó Amarelo e eu sou a musa. Aqui é o museu, sim, em homenagem ao nosso grande escritor... Figura ilustre da literatura brasileira, Monteiro Lobato! Esta sala reúne alguns dos pertences do escritor na época que ele morou em São Paulo, onde estudou Direito na Faculdade do Largo de São Francisco por cinco anos. Como este baú, usado em viagens para carregar roupas e outros objetos pessoais, e essa mesa de jantar, onde ele fazia as refeições com os amigos. Monteiro Lobato não foi tão bom aluno assim na Faculdade de Direito. Uma das frases célebres que falou quando terminou o curso foi Na cristaleira também estão a caixa de charutos que ele fumava e a sombrinha usada por dona Purezinha, esposa do escritor. Lobato se casou com Maria Pureza, ou Purezinha, como gostava de chamar, em 1908. Ele a conheceu numa festa em que o avô promoveu em Taubaté para comemorar a volta do neto como advogado formado. Parece que depois de muitas cartas de amor, ela disse sim ao escritor. O casal teve quatro filhos, dois meninos e duas meninas. Ele tinha uma vida familiar dele, era muito interessante porque quando a gente está contando dessas histórias de Lobato, dos livros, ele também observava as perguntas, a forma com que os filhos agiam e ele também percebe que quando a Tia Anastácia contava histórias para as crianças, elas se entusiasmavam muito, que eram histórias brasileiras, histórias que ela conhecia e tudo mais. Ele foca mais no que as crianças gostariam de ouvir, no que as crianças gostariam de ler. Não fala nada para ninguém. Você não vai ficar aí com essa carinha de choro que não vai jantar nada. Esses livros que vocês estão vendo são edições raras das obras de Lobato. E nessa outra estante, nós temos uma coleção completa, com todos os livros. E o melhor é uma coleção de luxo, doada por um visitante. Bom, para mim é uma honra ter esses livros, pois a vida de Monteiro Lobato foi marcada por iniciativas editoriais. O primeiro livro que ele lançou foi o livro Urupeis, em 1917, onde ele deu vida ao seu primeiro personagem, o Jeca Tatu, o caipira preguiçoso. Nós também, não? Quando nós casamos, nós fizemos aquela viagem de núpia. Você lembra? Lembro, sim. Lobato, ele anda à fazenda do avô dele, o Esconde Tremembe, tinha uma fazenda, que é a fazenda do Buquira. E quando ele anda nessa fazenda, ele vai morar nessa fazenda com a família, ele passa a observar o homem do campo, o homem, na verdade, o caboclo. E ele não entende, ele acha aquela personagem, aquela pessoa, muito indolente, muito preguiçosa. E Lobato passa a criticar o personagem do Jeca Tatu. Depois que ele passa a conhecer melhor, ele se redime. Então ele dizia, o Jeca não é assim, ele está assim. Monteiro Lobato dizia que a indignação era o que o animava a escrever. O personagem, um dos mais famosos do escritor, simbolizava a situação do caboclo brasileiro, miserável, abandonado pelo poder público. A crítica incomoda a elite intelectual da época, acostumada com uma visão romântica do caboclo feliz. Mesmo assim, o personagem de Lobato ganha força. Na década de 1960, o ator e cineasta Márcio Mazzaropi imortaliza a Jeca Tatu nas telas de cinema e na TV. Eu não estou querendo ir lá, sabe por quê? Porque se eu for lá e esse sujeito abrir a boca, eu vou encher a boca dele de chumbo. Eu não estou querendo matar ninguém, mulher. Por sinal, Mazzaropi também nasceu aqui em Taubaté. A estátua na praça não deixa dúvidas do orgulho taubatiano. E adivinhem só, é aqui também que fica o Museu Mazzaropi. Uma homenagem ao homem que consagrou a cultura caipira no cinema e no país. Vamos voltar para o sítio do Pica-Pau Amarelo? Ou melhor, para o Museu Monteiro Lobato? Te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega aí. Crianças, onde está a Anastácia? Crianças, eu preciso tanto dela. Eu sei onde está a Tia Anastácia, mas só vou contar depois que você vai. Fica aí, a gente já volta. Voltamos à cidade de Taubaté, Vale do Paraíba, interior de São Paulo, terra do escritor Monteiro Lobato, para continuar nossa visita ao Museu Histórico Folclórico Pedagógico Monteiro Lobato, em homenagem ao homem que criou a literatura infantil brasileira. Ele está abrigado neste casarão, que foi do avô de Lobato, Visconde de Tremembé, e onde o escritor passou a infância e parte da adolescência. Esta casa foi construída em 1850 pelos escravos. Ela foi construída em taipa de pilão e pau a pique. Taipa de pilão são as paredes estruturais e pau a pique são as divisórias. As janelas são tão grandes e as portas também, que é para a entrada de luz, porque na época não existia luz elétrica. Então, nós tínhamos a luz natural. Aqui no Museu Monteiro Lobato, o que nós mais preservamos é o imaterial, que são as obras do Monteiro Lobato. Ahá! Todo mundo curioso para saber onde está a Tia Anastácia? Pois euzinho aqui sei muito bem onde ele está. Vem comigo! Onde mais poderia ser? O cômodo da casa, que é o preferido dela. Vocês não adivinham? Não adivinham? É a cozinha! Ué! Tia Anastácia? Cadê você? Ei, Tia Anastácia! De uma caixa de costura, pano, linha e agulha. É, aqui as coisas parecem bem reais. Vamos agora à exposição de longa duração, que apresenta destaques da biografia de Monteiro Lobato, que foi pioneiro da indústria do livro, da campanha pelo petróleo e da siderurgia nacional. Quando criança, ele foi chamado pelos seus irmãos, e o apelido que sua avó deu a ele, de Juca, que ele sempre gostou muito disso, desse carinho do seu próprio avô. O menino Juca aprendeu a ler e a escrever nas escolas de Taubaté. Era a péssima aluna de português. Você acredita? Contam que seu livro Emília, no País da Gramática, foi uma espécie de vingancinha contra a matéria que o fez até repetir o ano. Lobato também escreveu sobre aritmética e geografia. Ele foi colocado numa escola, porque ele tinha que ser doutor, neto do Visconde do Tremembé, e ele foi para São Paulo estudar Direito, onde ele conheceu vários amigos, morava no Minarete. O Minarete era uma casa amarela na Rua 21 de Abril, no bairro do Belenzinho, em São Paulo, onde Lobato morou com amigos da faculdade por cinco anos. E no Minarete ele começou a escrever para adultos, para um jornal, para os jornais da época, com algumas críticas, e depois ele começou a se descobrir também escritor. Monteiro Lobato escreveu mais para crianças do que para os adultos. Produziu durante toda a sua carreira literária 26 títulos destinados ao público infantil. A vontade de publicar era tanta que abriu uma editora. Em 1918, ele fundou a editora Monteiro Lobato. Em 1925, a pobrezinha faliu e foi substituída pela Companhia Editora Nacional. Em 1943, fundou a editora Brasiliense, que inclusive existe até hoje. Quando Monteiro Lobato decide abrir a editora, a cidade de São Paulo estava num ritmo frenético de crescimento. Ele resolve que é a hora certa para começar a publicar livros nacionais. Ideia pioneiro no mercado. Os livros no Brasil, na época de Lobato, eram todos eles importados. Eram produzidos na França, em Portugal. Então nós não tínhamos livros quase no Brasil. Então acesso à leitura era muito difícil. Então Lobato foi pioneiro também nisso. De todas as minhas obras, o que mais me agrada é que me dá mais dinheiro. É que me dá maior lucro. Revendo lá as minhas contas, eu vejo que é meu vinho. Já vendi mais de 100 mil exemplares. E, portanto, essa é a querida do meu coração. O Lobato vem de livro, vem em todos os lugares. Inclusive até em açougue, padaria, ele dizia que livro tem que botar debaixo do nariz do freguês para provocar a glodice, a vontade de ler. E com isso em mente, passou a tratar os livros como produtos de consumo, com capas coloridas e atraentes e uma produção gráfica impecável. A Emília estava aqui e nem me viu. Agora eu vou comer umas comitinhas da tia Natácia. Ô Rabicó! Borta aqui seu porco comilão. Vem aqui que eu vou pegar. Eu não, tia. Eu não, eu não. Aqui você vai ver, ô seu porco comilão, que eu ainda pergunto você. Ai, esse porco danado, viu gente? Olha, parece que tem pato de um capiroto preto. Ai gente, deixa eu voltar aqui para fazer minhas coisas. Olha, vocês estão aí? Nem tenho visto vocês aí. Ô gente, sejam todos muito bem-vindos à minha cozinha. Bolinho de chuva, canjica, biscoito de povilho, pamonha, doce de leite. A personagem Tia Anastácia, cozinheira do sítio do Pica-Pau Amarelo, tem habilidades mágicas na cozinha. O fogão, a lenha, não descansa nunca. No mínimo, um cafezinho quente e um bolo de fubá sempre tem. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tudo bom, criançada? Tudo! Muito bom. Agora vocês vão conhecer alguns objetos que tinha lá na época do Monteiro Lobato. Vem aqui, vamos dar uma zoiada aqui na minha mesa. Olha, e essa aqui? Vocês sabem o que é isso aqui? Ferra Brasileiro. Isso mesmo, Ferra Brasileiro. Ó, vou abrir aqui pra vocês verem, ó. A gente abre e coloca o que aqui? É, uma espiga de milho. Uma espiga de milho, sem milho. Eu vou colocar só pra aqui. Mas sabe o que tem que botar aqui também? Não pode ser só espiga de milho, a gente tem que botar carvão. Brasa bem quentinha aqui dentro. O que é que é a minha coisa amarela? Aquela coisa amarela ali é o meu armarinho. É o meu armarinho de guardar condimento. Tá vendo que tem três partinhas aqui? Sim. Em cada partinha dessa eu boto um tipo de farinha. Aqui às vezes eu boto farinha de vinho, farinha de mandioca, farinha de rosto. Tem uma outra coisa muito legal aqui da minha cozinha, que eu não posso deixar ninguém passar aqui sem ver, que é o meu fogão a lenha. Você passa pra lá, porque agora eu vou mostrar meu fogão pras crianças. É, danadinho. Senão você vai acabar aqui dentro do forno, viu? Vamos voltar à exposição de longa duração sobre a vida de Monteiro Lobato? Nessa exposição, vocês podem encontrar coisas super interessantes, como alguns documentos que provam que Monteiro Lobato nasceu na cidade de Taubaté. Uma carta de sua filha Ruth, temos o atestado de óbito e a cúria diocesana, também do batizado do próprio Monteiro Lobato. Além de escritor, ele foi jornalista, advogado, promotor, adindo comercial, enfim, editor, várias profissões ao longo de sua vida. Depois de viver quatro anos nos Estados Unidos como adido comercial, Lobato volta convencido de que o país só progrediria se investisse na exploração do petróleo. Mas o governo não compra a ideia do escritor. Monteiro Lobato cria então uma campanha de ações populares e inaugura em 1931 a primeira companhia de petróleo do Brasil. A luta consumiu dez anos de trabalho do escritor, todo o seu dinheiro e de milhares de pessoas que apostaram na ideia. Sem encontrar petróleo e diante dos obstáculos enfrentados, em 1936 lança o livro O Escândalo do Petróleo e Ferro, no qual acusa o governo de não perfurar o solo e não deixar que se perfure. O livro vendeu que nem água, mas depois foi censurado. Lobato então lançou O Poço do Visconde, obra supostamente infantil. O escritor também escreve cartas e denúncias a Getúlio Vargas. Ele falava o que ele pensava, as suas ideias, ele não tinha medo. Vai incomodar muito também as empresas internacionais que já exploravam o nosso petróleo. E Lobato o tempo todo bate nessa tecla aqui. No Brasil tem petróleo, nós temos que explorar, nós temos que ser autossuficiente em ferro, e essa incomodação toda vai acabar gerando um distanciamento dele, uma certa antipatia dele também para o Getúlio Vargas, que acaba prendendo Montelo Lobato. O escritor é preso em 1941, ironicamente, por uma ordem partida do general Horta Barbosa, que mais tarde seria um dos líderes da campanha do petróleo, que culminou com a criação da Petrobras. Monteiro Lobato morreu em julho de 1948, vítima de um espasmo cerebral. Pagando o preço de todo homem de vanguarda, teve glórias e decepções, mas legou uma obra imortal que ainda inspira seus leitores, quase 100 anos depois de seu primeiro livro ser publicado, em 1920. Essa brasilidade, que está bem dentro da obra de Lobato, faz com que a gente se identifique com tudo aquilo que a gente lê, e as crianças também se identificam e gostam. Se voltar outra vez ao mundo, eu quero continuar assim, viver de novo a minha vida, a vida que eu vivi, escrevendo coisas mais variadas, de mais interesse para as crianças e mais, porque eu acho que as crianças me condenam a uma coisa, que eu escrevi pouco, eu podia ter escrito muito mais. Foi um prazer receber vocês do Conhecendo Museus e vocês aí de casa também. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado muito da visita e voltem sempre, estamos aqui à disposição. Venham! Tchau! Tchau, tchau pessoal e até o próximo museu! Tchau, tchau pessoal e até o próximo museu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto